Agora nós vamos falar sobre um acidente fatal que movimentou o Corpo de Bombeiros também neste final de semana. Foi em Rolândia. Um acidente fatal envolvendo inclusive um trem. Vamos falar ao vivo com o Evandro Ribeiro, que já está pronto, já está posicionado lá na sede, na base do Corpo de Bombeiros, para nos trazer informações. Evandro, que tragédia essa? Foi uma fatalidade? O que aconteceu? Por que aquele carro estava parado no meio do trilho do trem, Evandro? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos do PH. Boa semana a todos. Pois é, Fernando. Dá para dizer que foi uma fatalidade, né? O carro, olha só, morreu, né? Entre aspas, morreu em cima do trilho do trem e o trem estava vindo. O trágico acidente foi registrado na noite de sábado, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, com a rua Dom Pedro I, área urbana da cidade de Rolândia. No interior do carro, um Voyage, duas mulheres, uma delas grávida. Também estava lá a Vanessa Delfino, 32 anos, a filha de seis, a Laura Delfino, e uma bebezinha de nove meses. Veja só. Vanessa retornava de uma igreja ali na região, quando tentou atravessar a linha férrea que cruza a cidade. No momento da travessia, Fernando Carro morreu, desligou, sozinho. Vanessa teria tentado dar a partida, mas o veículo não funcionou. Desesperada, ela desceu do carro e conseguiu pegar a bebezinha. Quando retornou para pegar a filha de seis anos, houve então a grande colisão. Equipes de resgate acionadas, mas já acharam a Vanessa sem vida em meio às ferragens. E após buscas feitas pelos bombeiros, a Laura foi encontrada sem vida ali em meio aos vagões. O veículo foi arrastado, Fernando Brevillere, por cerca de 800 metros após o impacto. Só parou próximo ali à escadinha do Lago São Fernando. O marido, quando soube da notícia, triste notícia, foi até o local. Inclusive, né, Fernando, tem uma imagem dele aí, né, ao lado dos corpos da mãe, né, da esposa e também da filha. Chegou ao local bastante abalado. Enfim, os corpos de mãe e filha foram encaminhados ou trazidos para o necrotério do Instituto Médico Legal de Londrina. Inclusive, Fernando, a empresa, né, desse maquinista, disse que usou todos os procedimentos, mas não teve jeito, a pancada foi muito forte, Fernando.